Olá, pessoal! E vamos de vídeo, dessa vez, com o vídeo da revista da Avô Americana, Campanha 1, e traduzido para o português, que é a revista em espanhol, né? Espanhol porque aqui, né, a segunda língua é espanhol e o primeiro inglês. E como eu tenho muitos clientes que são hispanas, hispânicas, são portuguesas e brasileiras, então eu opito pelo espanhol, que é mais fácil para todo mundo. Então, aqui, ó, traduzido para o português, presentes para São Valentim. É grande oferta de maquiagem. 55,55% de desconto. Olha que maravilha! E aqui está dando grátis, esse é condicionador de lábios, FMG Glimmer, na compra de 30 dólares de maquiagem da página 4 a 41. Ele custa 12 dólares. Então, nós temos aqui a promoção desse batom condição limitada, por 2,99 cada um. Olha, tem as cores aqui, dark brown, sólido, beijo sólido, secret portão, ah, vou colocar com o nome que está aqui, né? É tudo em inglês, Kiss the Red, tem essas cores aqui bem lindas, eu gostei muito dessa cor, inclusive já a cliente pediu, eu também vou pedir essa cor que eu achei que deve ser bem linda, cover pink, que é a cor que eu mais gostei aqui. sou apaixonada aqui, ó, apaixonadíssima pela essa cor, por pink. E aqui tem esse serum, tint foundation, essa base compacta, né, base compacta por 12,99. Ela custava 18,00, né, está com uma promoção. Aqui, é, temos delineador de olhos por 3,49 cada um. Tem de olhos, de boca, né? E também para sobrancelha. E aqui tem uma sobrancelha, que bem que as maquiagens de sempre, né, gente? Olha. Muito legal. A melhor maquiagem, né, é da Avon, né, gente? Olha esse blush, que lindo, maravilhoso. Tem blush de bastão. Aí tem mais batons aqui, olha, ele estava por 5,99 na promoção. Ele estava por 8 dólares, se não me engano. Temos gloss. Temos mais gloss aqui de bisnaguinha, estilo aqui, lápis de cera. Tem esse tatu, batom líquido, mate, né? E mais batons, né, gente? Tem vários tipos de batons aqui. Para todos os bolsos. Batons a partir de 2,99 dólares. Olha que incrível. Aí tem as máscaras para cílios, sombras. Mais base, pó compacto, né? Mais rímel aqui, ó. Blushes. Brons, aí. Tem prime, né, de todos os tipos. A linha Match. A linha Cat, Cat. Cat, Cat, né? Minha Tipsy. Maravilhosa, tudo em promoção. Tudo em promoção, gente. Temos acessórios, que são pincéis, esponjinha. Olha essa nova aqui, esponja preta, para maquiagem. Mais acessórios. Aqui tem esses combos aqui, olha. Por exemplo, tem 19,99. Tem vários combos aqui, vários kits. Linha com aloe vera. Água, lipadora, elimina maquiagem e pureza. Esse aqui é novo, olha. Com micelas, que não é necessário enxaguar. Pena opaca, cansada, rediente e utilizado. Com disco de algodão. Usar com disco de algodão. Muito bom, né? Aí tem essa linha com água de arroz. Tem esse kitzinho aqui, olha, que tá 7,20. Para você experimentar a linha com água de arroz. Vê se você gosta. Temos lenços umedecidos para maquiagem. Novos sabonetes, né? E esses sabonetes aqui, muito bom, olha. Sabonete de aloe vera e de peone. E tem também de... Mong Bin. Então, pensa aqui, para coispar a pele com acne. Temos a linha aqui também para pés, né? Que é esfoliante para os pés. E máscara para os pés. Aqui mais máscara facial. Linha com calíndola. Gente, essa linha com calíndola é maravilhosa. Muito bom mesmo. Esse produto com calíndola. Só estava tendo um site da revendedora. A linha Belif. Com vários produtos, né? Tem perfume, tem creme. Linha Farm X. Linha LX New. A New Ultimate. A New LX Ultimate. Não estou gostando, porque eles estão acabando com a New Ultimate Simples. Estão colocando esse aqui, que é bem mais caro. Isso que a gente não está gostando. Está chato isso. A New Ultimate. Reparador. Ai, gente, não sei. Eu já coloquei o meu aqui. Eu comprei esse aqui para... Pés de galinhas. A linha com vitamina C. Que é maravilhosa, né, gente? A linha com vitamina C. Incrível. Aí tem a New Clinical. Tem a linha também com colágeno da New Clinical. Hidrafúgio. O X-New Clinical. Tem um problema aqui. Linha Clean, que era... Com sabonetes, né? De limpeza. Clean de limpeza. Facial, né? Linha Micho. Que é a linha luxuosa da Avon. São cremes mais caros. Suplementos alimentares. Óleos essenciais. Diversos, né? Tem esse tronelo. Diga, pra fruit. Tem os... Difusor também. E aqui, promoção dos produtos Far Away. Você está ganhando grátis aqui, ó. Você ganha grátis esse Far Away Infinite. Na compra de 30 dólares em fragrâncias. Para os fãs, para os fãs aqui. As fãs, né? Far Away. Mário da amiga minha adora Far Away. Ele usa lá os perfumes dela. Ela fica pecado de raiva. Far Away Gold. Far Away Bail Intense. Dona Avon. Não deixe os... Nossa, o Far Away ficar em falta. E por favor, não perfume o produto. E fica em falta. Porque senão você... Bagunça a minha vida, Dona Avon. Tem os exodorantes chic aqui, ó. Muito bom. Minha Raikou. Qual que é a fragança desse aqui? A pessoa ganha um Far Away Infinite. Ela compra 30 dólares em fragrâncias. Linha Emari. Ai, eu amo esse perfume Emari Amor. É o meu preferido. Tem um cliente que ela só usa o Emari Sedotion. Ela gosta desse. Aqui tem também outros kits em promoções. Você pode folhear a revista. Você está com mais calma lá no site. www.ioavon.com.br Que é o Pinto. Tem a revista online lá. Mas você só pode comprar. Da Avon Americano. É... Você morar aqui, né? Sabe? Porque não entrega no Brasil. Nenhum outro país, não. Aí temos aqui também... Esse... Perfumes clássicos. Também está ganhando o Far Away Infinite na compra de 30 dólares em fragrâncias. Linha Lirt. Nossa, deliciosas esses perfumes. Mas eu ganhei esse aqui de Natal. Vou mudar pra mim. Linha Artisan. Tem vela também perfumada. Linha masculina. Tem black suede. Tem desodorante em estique. Sabonete. Olha. Ótimo pra apresentear no Valentine's Day. Aqui, ó. Você compra o black suede. Sabonete. E o desodorante. Um outro kitzinho. Deu preguiça agora. De outra dia que eu fiz o vídeo. Fiquei com preguiça. Aqui tem também, ó. Esse kit aqui. R$14,99. Ela vem em dois sabonetes. Um black suede aqui, ó. É... Windy Country. Um perfume. Dois sabonetes. Vários kits aqui pra você presentear. Agora no Valentine's. Presentear seu boy. E também um amigo, né? Porque o dia aqui de São Valentim. O Valentine's Day é de do amor e da amizade. Então, você pode presentear um amigo. Uma amiga também. Um parente. Muito gostinho. Temos tudo aqui do bom e do melhor. E aí, os bijus. Tem bijus de prata. Desculpa. Tem bijus também masculinos, né? E também a linha que você aqui... A linha cor de rosa que você vai com 15% vai para a ONG de Sociedade Contra o Câncer. Americana Contra o Câncer. Aí tem essas aqui. Tem relógio e tudo, né? Aqui vem aqui a linha de roupas, sapatos, sandálias. Tênis, bota, né? Tem que dar uma linha moda, né? Aqui vem essa blusa. Bem estilosa, né? Queixa de blusa. Aí tem bota, tem tênis, tá vendo? Vamos ver um cliente com blusa e bota aqui, ela amou. Tem sutiãs também. Sutiãs tem shorts estéticos para você, né? Moxar ali a sua barriguinha. Linha de produtos de limpeza que veio para ficar. Só que você vai tirar um de linha aqui, tá? Ou tirar manchas, não sei o que aconteceu. Não entendi, não, não vou. Aí tem detergente, lenços umedecidos para limpeza. Sabão para lavar roupa. Linha para os pets. Shampoo, condicionador. Eliminador de odores. Tem esse aqui também para você aplicar. É uma limpeza seco, né, gente? Você passa nele, ele se espirra lá no pelinho do cachorro, dá uma escovadinha. Pronto. Aroma de toco de bebê. Vou usar entre os banhos. Aqui é a minha hidratação. Misho Therapy. Produz para o corpo. Tem creme para as mãos. Aqui mais produtos Misho Therapy. Tem um de hidratação de baixa. Está muito bom. Estou usando ele agora no inverno. Linha Fisogel. Tem esse kit aqui, muito bom também, por R$ 24,99. É uma ótima sugestão também de presente para os valentines. Aqui o pessoal, eu apresentei também os professores, as professoras. No Valentines tem, olha. Tem vários kits, só Fisogel. Essa é uma linha para quem tem, né, alergias. Linha Skin So Soft. E agora está com sabonete em barra. Tem os olhos para banho, lip balm. Creme para as mãos. Também pode montar um kitzinho aí, né, com os produtos da Skin So Soft. Tem depilador. Agora tem a linha CBD. Tem um depilador para o corpo e rosto. Está de pronta entrega. Linha Sensors. Aqui linha para o corpo. Estelulite, flacidez, estrias. Massageador, que pode usar no corpo e no rosto. Kit de óleo essencial de madalha e de lavanda. Kit para viagem. É muito bom para presentear também. Esse kit aqui está R$ 14,99. Ele custava R$ 25. Caixa de sabonete. Caixa de sabonete. Eu tenho desse aqui para a ponta entrega. Também tem esse sabonete de sal de ouro da Malaia. Ponta entrega. Olha, sabonete de coco. Escova para banho. Linha para os pés. Cadê os cremes para os pés do Anavum? Olha só. Está tendo isso aqui. Produz para os pés. Olha aqui. Não estou entendendo. E os desodorantes? Cada dia está menor. Promoção, leve um. Compre um, leve outro grátis. Tirar vários desodorantes de linha. Não estou entendendo. Dona Alvum, por favor, pare já com isso. Não merece, né? Lip Balm. Linha escova de dente, pasta de dente. Linha oral. Você está cuidando dos seus dentinhos. Tem clareador também. E está dando graça aqui também. Pasta dental Whitney Essencial. Blanca de chacoal. Em tamanho de viagem. Na compra de qualquer produto Whitney Essencial. Na página 97. 197. Até errado aqui. Página 97. Essa é 197. Não estou doida. Aí tem produtos para cabelo. Cintura, shampoo. Né? Shampoo a seco. Ah, o meu queridinho está sendo esse Bicurly. Shampoo, condicionador e serum. Estou apaixonada. Linha Própolis. Linha Própolis tem vários produtos aqui. Shampoo de própolis. Condicionador. Creme para pentear. Shampoo 2 em 1. Shampoo linha CBD. Minha Shampoo. Minha Shampoo. Minha Shampoo. Tiraram aqui o protetor térmico. Agora eu vou ter que comprar o protetor térmico em outro lugar. Minha está quase acabando. Eu não fico sem. Mas tirasse esse serum aqui e ficasse com o protetor. Porque não tem mais protetor. Calma, tá, filó? Mãe está acabando aqui. Linha Dr. Grouch. Filó que apareceu no vídeo, né, gente? Filó é dessas. Eita, filó. Linha para cabelo com caspas. Não entendi essas maquiagens aqui para cá. Aqui na compra de 20 dólares em produtos de São Valentino. Página 217, 217. Você ganha esse kit aqui de brincos. Bem fofinhos para o Valentine's Day. 217. E tem esses kits aqui, olha. Kit Farma X. Kit... Isaac Knox Ultimate Especial. 33 produtos. Trial. Kit. E tem esses outros aqui também. E você ainda ganha esse kitzinho de brincos. Linha Lird. Old Roses. Aqui também tem para Harry Pills. Eles estão ganhando o kit de brinco nesse produto aqui. Tem mais produtos. colares. E por último, não menos importante, esse kit aqui que eu não entendi. Que tem essa vela perfumada. Vem esse perfume em mar e amor e é um perfume masculino por R$19,99. Vamos estar no ar. Pedidos 973-855-0874 ou no site www.eoavon.com.br que eu pinto. Sigam o meu canal. Aqui é os estentes. Então, esse foi o vídeo da revista da campanha 1, 2023, da Avô Americana. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal. Beijos. Tchau.